Eba! Férias, férias, férias! Eba! Férias, 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 férias! Oh mãe, hoje é o meu primeiro dia de férias! Eba! Agora eu vou brincar! Férias, férias, férias... Um, dois, três e... Henrique, chega de brincar Agora você vai pra casa da vovó Férias na casa da vovó? Mas é muito chato Haha, te achei, vamos Ah, tá bom Bye bye Meu netinho Meu netinho Que coisa mais linda Oi vó Vem meu netinho, vai ser muito divertido Entra, entra, entra Divertido? Sei Mas o que é isso? Por que esse desânimo todo? A gente vai se divertir bastante Mas vai ser muito divertido Mas como assim vovó? A vovó preparou uma surpresa muito legal Vamos comigo? Vamos Uau vovó Você gostou, meu amor? Eu amei, vovó Mas... Por que você tá triste? Quem é que vai brincar comigo? Adivinha quem? Quem? Eu! Eu! Tá preparado? Sim! Então vamos Eu adoro brincar de gangorra Ah, eu estou vendo Eba Vovó, vamos brincar de carrinho? Vamos Mas só se eu brincar naquele maior Tá bom Então vamos Boa 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 Oh, não Opa, desculpa, vovó Não tem problema, vamos continuar? Vamos Ufa, hoje foi muito divertido Você gostou de verdade? Sim Que barulho foi esse? É porque me deu uma fome Já sei, vou preparar um lanchinho pra você Você me espera? Sim Então tá bom, me espera aqui Nossa, eu fui tão injusto com a vovó Eu achava que a casa dela era tão sem graça Mas me enganei É super divertida Eu quero passar o resto das minhas férias aqui Ela tá trazendo um lanchinho Bobó, está tudo bem aí? Eu estou com uma fominha Bobó, está tudo bem aí? Mas é claro que sim Eu já estou indo com o nosso lanchinho Aham Vem, meu gatinho Vamos comer? Muito Vamos Hum, que delícia Eu fiz com muito amor Esse é o seu E esse é o meu Vamos comer? Vamos Vovó, eu estou satisfeito Pronto pra brincar de novo Vamos sim Aham Mas antes de brincar, vovó Eu queria te pedir desculpa Eu fui injusto com a senhora Mas por quê? Eu não queria vir passar as férias na sua casa Eu achava que era sem graça Ah, não se preocupe O importante é agora Você está gostando? Muito Vamos brincar mais? Vamos Já cansou? Mais, vovó Mais? Tá bom Tá bom Vamos É 1, 2, 3 e... Já Atrás do outro lado Uau Iu Juvie Vovó, eu te amo muito Eu também te amo muito Pessoal, vocês também gostam de ir pra casa da vovó de vocês? Um beijão e tchau, tchau Até os próximos vídeos Vamos brincar Vamos